Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Física 3, que nesse segundo semestre a gente está vendo a parte de mecânica. Terminamos já toda a termologia e agora vamos ver a parte de mecânica. Já estamos vendo a parte mecânica, já vimos trabalho, já vimos potência, já vimos energia. E agora a gente vai ver mais dois conceitos muito importantes, que é o conceito de impulso e o conceito de quantidade de movimento. Conceitos intimamente relacionados, como eu vou demonstrar para vocês. Bom, então vamos prosseguir. Bom, vamos começar com o impulso. O que é um impulso? Uma boa forma de se definir impulso é mesmo a nossa noção intuitiva de impulso. Todo mundo aí já deve ter utilizado o termo impulso e deve saber, mais ou menos, intuitivamente, o que é um impulso. Por exemplo, quando um priminho de vocês, vamos suportar um balanço e você empurra ele, dando o impulso no balanço, para que o balanço se movimente. Certo? Bom, então, o que é um impulso? O impulso é justamente esse ato de você aplicar uma força, no caso desse exemplo que eu estou utilizando, no balanço, durante um certo tempo. O impulso é uma força aplicada durante um certo tempo e aí, quando você para de aplicar essa força, os efeitos dessa força que você aplicou durante um certo tempo são transmitidos ao objeto e ele continua o seu movimento, mesmo após você parar de exercer essa força. E essa seria a noção intuitiva de impulso. E aqui eu trouxe vários exemplos, como, por exemplo, empurrões, puxões, impactos e até explosões. Por exemplo, uma granada, uma granada de fragmentação, ela funciona com o princípio do impulso. A reação que ocorre dentro da granada faz com que os fragmentos metálicos presentes dentro da granada sejam impulsionados em várias direções e assim possam ferir os soldados inimigos, por exemplo. Então, nada mais é do que qualquer tipo de explosão, nada mais é do que um exemplo de impulso, em que geralmente uma reação química em uma velocidade muito grande causa uma força que empurra algum objeto, causando um impulso dentro desse objeto e esse objeto atinge uma pessoa. Por exemplo, o jogador de futebol, quando ele vai chutar a bola, o seu pé aplica na bola uma força durante um certo intervalo de tempo, isso é muito importante, o que determina o impulso. E se vocês lembram bem do conceito de trabalho que eu passei para vocês, o conceito de trabalho, ele dependia disso aqui, força constante. Ou seja, intensidade, direção e sentido em variáveis. Lembrando que força é um conceito vetorial, força é uma grandeza vetorial. Então, não só o valor, que no caso seria o módulo dessa força, é importante. Como a força é uma grandeza vetorial, o seu sentido e a sua direção são tão importantes quanto o valor daquela força. Está certo? E pelo mesmo motivo do trabalho ser trabalhado no ensino médio, de forma, utilizando uma força constante, aquele mesmo motivo se aplica ao impulso. Nós vamos nos restringir ao estudo do impulso de uma força constante. Por quê? Porque essa fórmula aqui que vocês estão vendo, que é a definição de impulso, uma força durante um intervalo de tempo, só pode ser utilizada se a força for constante. Se a força for variável, a forma de cálculo envolve noções de limites, integrais, derivadas e outras coisas que só são vistas no ensino superior. Então, não dá para a gente trabalhar o impulso de uma força variável. Da mesma forma que a gente não trabalha o trabalho de uma força variável. Então, é muito importante que, para o ensino médio, vocês atenham ao fato de que a força tem que ser constante. E aqui eu trouxe na imagem um exemplozinho. A gente tem uma bolinha verde e uma força constante sendo aplicada nela. Aqui a gente tem um momento do tempo T1 e um momento do tempo T2. Daí, essa força, o valor dessa força multiplicado pelo intervalo de tempo que essa força ficou sendo aplicada no objeto, nos dá um impulso, que seria essa fórmula aqui. O impulso, que também é uma grandeza vetorial, notem pela setinha em cima, é a força constante sendo aplicada durante um certo intervalo de tempo. E disso a gente deriva a unidade do impulso. Força é newton, tempo é segundo. Como a gente está multiplicando, a unidade de impulso é newton segundo. Certo? Bem tranquilo. Aqui a gente nota outra similaridade com o trabalho. Vocês lembram que no gráfico do trabalho, que seria, no caso, um gráfico força por deslocamento, a área abaixo da linha designada pela força nos dava o valor numérico do trabalho. Aqui, inclusive, não faz muita diferença para vocês, mas está matematicamente errado, porque no PowerPoint eu não consigo colocar o N. Mas a forma correta seria, a área é numericamente igual ao impulso. Então, o igual com o N em cima. O que eu estou querendo dizer? Que a área desse gráfico vai me dar o valor numérico igual ao impulso realizado por essa força. E, novamente, da mesma forma que o trabalho, no caso do gráfico, a gente não depende da força ser constante. Note, para o estudo do impulso e o cálculo dele por essa fórmula que eu apresentei para vocês, a força tem que ser constante. Agora, se o meu gráfico fosse força, tempo. Certo? Se o meu gráfico fosse, sei lá, essa... Isso, um gráfico totalmente... Uma força totalmente variável, Essa área de baixo, caso eu conseguisse calculá-la, ainda me daria o valor numérico do meu impulso. Certo? Então, se no caso, por exemplo, se focar em questão, se vocês forem se dar, se deparar com alguma questão desse tipo, provavelmente vai ser algum formato geométrico. Vocês vão ter a força aqui em cima, o tempo aqui em cima, e o mais comum é algum tipo de trapézio. Uma força que cresce, fica constante, e uma força que cessa, por exemplo. E aí vocês teriam que calcular toda essa área inferior aqui, que nada mais é do que um trapézio, nessa parte de cima, e um retângulo nessa parte de baixo. Vocês calculariam... Essas duas áreas somariam e vocês teriam o valor do impulso, mesmo em uma força variável. Então, da mesma forma que no trabalho, a área do gráfico não segue a regra da força variável. A área do gráfico vai me dar sempre o impulso, independentemente do formato dessa área. Certo? Independentemente da força ser variável ou não. Mas isso só pelo gráfico. Bom, agora a gente entra em outro conceito, que é o conceito da quantidade de movimento. Bom, em diversos fenômenos físicos, é necessário agrupar os conceitos de massa e velocidade vetorial. Isso ocorre, por exemplo, nas colisões mecânicas e nas explosões. Nesse caso, é conveniente a definição da quantidade de movimento. Bom, o que é a quantidade de movimento? A melhor forma de eu explicar para vocês o que é a quantidade de movimento é através dessa imagem aqui. notem que o carro tem a mesma velocidade que essa moto. Mesma velocidade. Certo? Porém, o carro tem 3 vezes a quantidade de movimento da moto. Por quê? Porque a massa do carro é 3 vezes maior. Então, a massa do carro é 3m, a massa da moto é m. E, tá, mas para que eu vou estudar a quantidade de movimento? O principal estudo da quantidade de movimento se diz nas colisões. Por quê? Porque a quantidade de movimento ela é, digamos, proporcional, não necessariamente de forma direta, mas proporcional, de certa forma, ao tamanho do estrago causado na colisão. Por exemplo, pensem na seguinte situação. Pronto. Imagine o Hulk. Certo? Vocês devem conhecer o Hulk do Silvio e da Marvel e tal. Ele é aquele cara verde grandão que tem uma força incrivelmente grande. Bom, agora compare o Hulk com o Flash, por exemplo. O Flash não tem poderes de super força. O poder dele é correr extremamente rápido. Tá, se eu perguntar para vocês, Hulk e Flash, qual vocês acham que tem uma força maior de soco? Qual dos dois consegue alcançar não a força, perdão, não é o termo força. Qual dos dois consegue ter um soco mais poderoso, que cause mais estrago? Certo? Vamos supor que os dois vão dar um soco em uma parede. Qual dos dois vocês acham que vão causar um maior estrago nessa parede? Vocês podem até pensar ah, o Hulk tem super força, ele. Porém, aqui a gente entra no conceito de quantidade de movimento. A massa de uma mão, da mão do Hulk, ela é uma massa muito grande e a massa da mão do Flash é muito pequena. Porém, a velocidade que o Flash consegue atingir, que mesmo sendo fisicamente impossível para o exemplo em questão é um exemplo útil, ele consegue atingir velocidades, eu acho, próximas a dar luz talvez até maiores. Essa velocidade extremamente alta que o Flash consegue atingir faz com que, no cálculo da quantidade de movimento, essa velocidade muito grande compense a pouca massa de seu soco, fazendo com que o soco do Flash, caso ele esteja em alta velocidade, seja muito mais poderoso e cause um estrago muito maior do que o soco do Hulk. Esse exemplo é um exemplo bem simples para vocês entenderem a importância da quantidade de movimento. Ou seja, quando eu estou tratando de uma colisão, a velocidade e a massa são extremamente importantes. Por isso que, por exemplo, um carro e um caminhão, os dois vão colidir frente a frente e os dois estão à mesma velocidade. o impacto vai ser sentido no carro muito maior. O carro vai se deformar e se destruir muito maior, muito mais, enquanto o caminhão vai ficar, vamos supor, quase que nada aconteceu com ele. Por quê? Porque a massa do caminhão é muito maior, fazendo com que a quantidade de movimento do caminhão fosse muito maior, fazendo com que, na hora do impacto, a energia que o carro recebe é muito maior do que a que o caminhão recebe, fazendo com que o impacto, a destruição causada no carro seja maior do que a destruição causada no caminhão. Certo? Então, esses exemplos são para vocês entenderem a importância da quantidade de movimento. A principal importância dela é nas colisões. Certo? Quanto maior a minha quantidade de movimento, maior vai ser a destruição causada na colisão. Certo? Não é a velocidade e não é a massa isoladamente que me dizem isso, mas a combinação desses dois na grandeza chamada de quantidade de movimento ou momento linear. É a mesma coisa. Momento linear ou só momento, muitas vezes, ou quantidade de movimento. É a mesma coisa. Massa vezes velocidade. E, novamente, massa é quilograma, velocidade metro por segundo. Então, a unidade de movimento, de quantidade de movimento é quilograma massa por segundo. É, metro por segundo. Perdão. Bom, uma vez introduzido para vocês o conceito de impulso e o conceito de quantidade de movimento, aqui a gente entra na correlação entre os dois. Bom, peguem esse exemplo aqui. Um arco dispara uma flecha conferindo-lhe um impulso que provoca no dardo da flecha, no caso, certa variação de quantidade de movimento. Outro exemplo, um jogador cobra uma falta imprimindo a bola no momento do chute um forte impulso. Este, por sua vez, determina a variação da quantidade de movimento na bola. Bom, o que a gente pode dizer? Um impulso causado em um objeto vai fazer com que a quantidade de movimento desse objeto sofra variações. E como é que a gente calcula isso matematicamente? Bom, o impulso total aplicado sobre o objeto é igual à quantidade de movimento, a variação na quantidade de movimento. Então, você vai ter o objeto em uma situação inicial antes do impulso e você vai ter o objeto em uma situação final após o impulso. a variação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial vai me dar aquele impulso que foi dado. Certo? Como nessa situação aqui, você tem uma força e uma velocidade lembre-se, toda força gera uma aceleração e a aceleração vai modificar a velocidade e como a velocidade faz parte da quantidade de movimento, a quantidade de movimento é alterada. Certo? É assim que é dessa forma que o impulso modifica a quantidade de movimento. O impulso possui uma força, toda força possui a aceleração e a aceleração causa mudanças na velocidade fazendo com que a quantidade de movimento mude. Por que eu digo isso? Porque a massa não vai mudar. O objeto vai ser o mesmo, então a massa não vai mudar. Então, o que faz com que a quantidade de movimento mude é a mudança na velocidade causada pela aceleração que é o efeito da força. Certo? Então, só para reforçar, o impulso total é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Certinho? Bom, conservação da quantidade de movimento. Basicamente, em um sistema mecânico isolado, o que é que eu estou querendo dizer? Ele é isolado de forças externas. Ou seja, a gente faz aquelas considerações para que o cálculo fique viável, que é eliminar atrito, eliminar resistência do ar e eliminar qualquer tipo de outra força externa, muitas vezes até mesmo a gravidade. Certo? a força da gravidade, a força gravitacional, mas isso vai depender da questão que vocês estiverem fazendo. Mas, basicamente, o princípio da conservação da quantidade de movimento só existe em um sistema mecânico isolado de forças externas, ou seja, as únicas forças aplicadas são as forças internas ao sistema. Dessa forma, a quantidade de movimento final é a mesma inicial, ou seja, pegue esse exemplo, a gente tem um bloco A e um bloco B presos por um fio CD e entre esses dois blocos a gente tem uma mola comprimida. Lembrem-se da aula de força elástica. A força elástica é uma força de restituição, ela quer sempre voltar ao estado inicial. Então, nesse momento, a gente tem uma força sendo aplicada para o B e uma força sendo aplicada para o A, querendo empurrar o B e o A para longe, só que o fio CD está segurando esses blocos de modo que o sistema está parado, ou seja, a quantidade de movimento na primeira situação é zero. A quantidade de movimento é zero. Uma vez que eu corto esse fio que a mola estica e empurra os blocos em sentidos opostos, pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento total do meu sistema tem que ser zero. como a gente tem dois objetos em movimento, o que eu consigo deduzir? Como eles estão em sentidos opostos e a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, como vocês podem perceber, a única forma de o somatório da quantidade de movimento de A e o da quantidade de movimento de B ser zero é se eles tiverem o mesmo valor, porém em sentidos opostos. Ou seja, o que eu posso afirmar que o módulo da quantidade de movimento de A é exatamente igual ao módulo da quantidade de movimento de B. Por que em módulo? Porque, na verdade, eles têm sentidos opostos, então eles não são necessariamente iguais do ponto de vista vetorial, mas o seu valor é igual. E isso poderia ser explorado pela questão. Ele poderia, por exemplo, me dar a massa de A, a velocidade de A e a massa de B e pedir para eu calcular a velocidade de B. E aí, eu ia simplesmente pegar isso daqui e colocar. Bom, como é que eu calcular a quantidade de movimento? Massa, no caso de A, vezes velocidade de A igual a massa de B vezes a velocidade de B. e aí eu teria, por exemplo, na situação que eu inventei, eu já teria o valor da massa de A, da velocidade de A e da massa de B. Tudo que eu ia fazer é substituir e encontrar o valor da velocidade de B, por exemplo. Isso aí vai ser um exemplo de uma possível questão que vocês podem encontrar. Certo? Bom, e para finalizar, vamos falar agora de colisões. Basicamente, uma colisão, opa, uma colisão basicamente é o que está exemplificado na imagem. É o choque entre dois objetos. Certo? Não necessariamente eles têm que estar em sentidos opostos. A gente pode ter uma colisão de um objeto indo nesse sentido, colidindo com, que no caso estaria a uma velocidade maior do que o objeto na frente, colidindo com ele e até, de certa forma, aumentando a velocidade e aumentando a quantidade de movimento do segundo objeto. Então, as colisões não são únicas em sentidos contrários. Colisões em sentidos em mesmo sentido também são possíveis de ocorrer. Certo? Bom, e basicamente toda colisão tem duas fases. A fase de deformação e a fase de restituição. Basicamente, a fase de deformação é a fase que ocorre no instante em que os dois objetos tocam entre si, que os seus corpos entram em contato. Essa fase causa uma deformação. Daí o nome. Por exemplo, no caso dessa imagem aqui, o carro vai amassar. Certo? Os dois carros vão amassar. E, uma vez que o seu corpo, que no caso a velocidade dos corpos cessa em relação ao outro, tá? Não, elas não lembrem velocidade, movimento e tal, são conceitos que têm relação com um referencial. Quando a gente toma como referencial os próprios carros, uma vez que a velocidade entre eles cessa, ocorre a etapa de restituição, que seria um exemplo de mola. A parte do carro, por exemplo, que foi amassada na etapa de deformação, ela volta um pouquinho, ela não volta toda, obviamente, mas ela estica um pouquinho, causando um afastamento. Claro que, no caso da fase de restituição, ela não sempre ocorre. A gente vai ver que a gente tem três tipos de colisões, que é a perfeitamente elástica, a parcialmente elástica e a perfeitamente inelástica. No caso da perfeitamente elástica, como o próprio nome diz, os dois corpos colidem e voltam praticamente sem perder energia. Na verdade, sem perder energia de fato, fazendo com que a restituição, nesse caso, seja completa. Ou seja, eles colidiram, deformaram, restituíram a sua forma original e seguiram em sentidos opostos. No caso, por exemplo, ciclo. E a gente tenta, certo? Então, no caso de uma colisão perfeitamente elástica, a energia antes é igual à energia depois. porque não ocorreu perda de energia. Os corpos colidiram entre si e restituíram 100%. De fato, na prática, na vida real, uma colisão perfeitamente elástica não existe. Ela é ideal, certo? Ela não existe. Não há colisão em que não vai ter perda de energia, nem que seja mesmo por calor. Um corpo bate no outro e, no momento do choque, ele libera algum tipo de energia na forma de calor. Mas, colisões perfeitamente elásticas na prática não existem. Bom, as colisões parcialmente elásticas são praticamente todas as colisões da vida real em que ocorre deformação e ocorre restituição, mas de forma imperfeita, de forma parcial. Ou seja, os corpos colidem, deformam-se e restituem um pouquinho, de forma que a gente tem perda energética. Ou seja, a energia final é menor do que a energia inicial. E a gente tem um terceiro tipo de colisão que também é um pouco ideal. ela, porque assim, na prática mesmo, sempre há um pouco de restituição, nem que seja uma restituição mínima, mas sempre tem. Porém, também existe o caso ideal da colisão perfeitamente inelástica, em que um corpo colide com o outro, eles meio que grudam e não se descolam, não há restituição, e eles ficam grudados como um novo corpo só, pela soma dos dois corpos. No caso, a energia final, devido a esse fato, é maior do que a energia inicial. Aqui eu coloquei antes e depois. Enfim, não faz diferença. Certo? Então, perdão, eu falei que a energia final é maior do que a energia inicial, isso nem faz sentido. A energia final é menor do que a energia inicial, isso nem faz sentido, dizer que as energias ficam maiores, a energia ia ser gerada do nada, não, isso não faz sentido. Perdão, por esse equívoco. Tanto no choque parcialmente elástico, como no choque parcialmente inelástico, a energia final é menor do que a energia inicial. E para finalizar a nossa aula, ah, perdão, eu esqueci de mencionar essa OBS aqui. Em qualquer tipo de colisão mecânica, ocorre conservação da quantidade de movimento do sistema. Logicamente, considerando-se aquele sistema que eu falei, que é um sistema isolado de forças externas, a gente pode dizer que, independentemente do tipo de colisão, seja ela uma colisão perfeitamente elástica, parcialmente elástica ou perfeitamente inelástica, sempre vai ter conservação da quantidade de movimento. Ou seja, quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. E, para falar agora do coeficiente de restituição, vocês lembram que, como eu acabei de falar, toda colisão tem duas etapas, a etapa de deformação e a de restituição. Bom, basicamente, o cálculo do coeficiente de restituição é fácil, v₂ dividido por v₁. Eu coloquei dessa forma para vocês se tocarem. Pensem, o 1 vem antes do 2, então, o 1 é a velocidade antes, o 2 é a velocidade depois. Então, o coeficiente de restituição nada mais é do que a velocidade escalares relativas após a colisão ou de afastamento dividido pela velocidade relativa, certo? Lembrem desse termo, velocidades mais claras, relativas antes da colisão ou de aproximação. Então, vocês podem encontrar como VF e VAP, velocidade de afastamento e velocidade de aproximação ou velocidade depois, depois da colisão e velocidade antes da colisão. Não importa. E lembrando, é a velocidade relativa. Como a gente está falando de um choque entre dois objetos, a gente tem que primeiro calcular a velocidade relativa entre eles para poder aplicar nessa forma, certo? Bom, a aula de hoje foi isso. A gente viu impulso, a gente viu quantidade de movimento, a gente viu a relação entre essas duas grandezas. na parte de teorema do impulso, a gente viu a conservação da quantidade de movimento e, por fim, a gente viu o estudo das colisões. Novamente, eu recomendo estudar pelo tópico de física, os três volumes para toda a física. A parte de termologia era no volume 2. Essa parte de mecânica é no volume 1. Então, vocês podem, inclusive, é o livro que eu utilizo como referência para fazer minhas aulas. Então, a maioria dos textos e das imagens eu pego daquele livro porque ele é simplesmente sensacional. Façam os exercícios da apostila, principalmente, mas se quiserem exercícios melhores, exercícios mais desafiadores para vocês realmente aprenderem o assunto, façam os exercícios do tópico de física. E, novamente, qualquer dúvida, vocês têm o meu número, eu estou em todos os grupos, então podem procurar meu número lá, me mandar uma mensagem no privado com a questão que vocês estão em dúvida que eu responderei, que eu vou responder. Certo? Obrigado.